Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Votados, nós gostaríamos de colocar um conjunto de questões, mas não há nada como ter memória histórica relativamente aos processos para percebermos o que era dito antes das eleições e depois das eleições. Dizia, na altura da campanha eleitoral, o Dr. Paulo Portas, em plena campanha eleitoral, com o estilo que todos nós conhecemos com ou sem, nessa altura não sei se ele estava com um bonozinho ou não, mas dizia ele, num tão entusiasmado, que as verdadeiras asfixias que o país sentia. E então, quais são as asfixias que o país sentia e que ele verbava contra e protestava? A de quem quer emprego e não tem? Ora, o desemprego aumentou consideravelmente desde que passamos a ter um novo governo. A do aumento da criminalidade? Se não o manteve-se, se não piorou, pelo menos manteve-se. A asfixia de quem? Da desvalorização da agricultura, está tudo dito. A do peso dos impostos? Ora, a do peso dos impostos, nós sabemos o que é que o governo fez, mal tomou posse, foi aumentar os impostos de quem trabalha, essencialmente. E depois, dizia ele, a asfixia dos jovens que imigram. E o que é que o governo faz? Manda imigrar os jovens que não têm emprego. Dos idosos que vivem com pensões de 240 euros por mês. Dizia, numa outra altura, numa outra campanha, numa iniciativa de campanha eleitoral e desta vez acompanhado por o então Sr. Deputado Pedro Mota Soares, peço aos cidadãos que é que me deem força para garantir que os idosos mais pobres são protegidos. Dizia ele, no seu estilo muito particular. Bem, quanto aos idosos e quanto à situação social, bem vemos que o que foi dito em plena campanha eleitoral apenas visou enganar as pessoas nesse período de campanha eleitoral. No governo, o que é que o governo faz? Faz precisamente o contrário. Cortam nas reformas de 400 e 500 euros por mês, mais 100 euros. Aumentam os transportes, condenando as pessoas ao isolamento e, nomeadamente, os idosos condenando-nos ao isolamento porque não têm condições de pagar os transportes ao preço que eles estão. Na saúde, atacam aquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por via do aumento dos medicamentos, por via das taxas moderadoras, por aumento de um conjunto de valores que não permitem que as pessoas tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde. A elasticidade, os bens essenciais, tudo aumenta, condenando as pessoas a mais e mais dificuldades. Alteram a lei das rendas, do arrendamento. Bem, é mais uma lei do despejo que vai ter impactos brutais sobre os idosos, que vai despejar milhares de idosos que vão ficar sem habitação porque é uma lei injusta que visa facilitar a exploração e a especulação imobiliária. Roubam o subsídio de férias e o subsídio de Natal a quem trabalha uma vida inteira. Graças ao governo, graças ao Dr. Paulo Portas e Passos Coelho, a generalidade dos portugueses vivem pior. Jovens, trabalhadores, reformados, passam cada vez mais dificuldades e o responsável político é o governo do nosso país. E não há cá desculpas. E, portanto, todo este discurso da pobreza, de que é preciso acudir à situação de pobreza, tem uma questão de fundo, Sr. Ministro. É que quem provoca as situações de pobreza, de cada vez maior injustiça na distribuição de rendimentos, é o próprio governo, com as suas diferentes medidas. E, portanto, o governo está a atirar cada vez mais portugueses para uma situação de pobreza. E isso tem que ser aqui dito. Hoje, Sr. Ministro, há muitos idosos que têm que escolher entre comer ou comprar os remédios. Há idosos que não recebem o tratamento médico porque não têm dinheiro para pagar as ambulâncias que o governo fez a alterar as regras de uma forma injusta. Há cada vez mais idosos sozinhos e isolados. O governo PSD, CD, SPP, tem uma mão pesada para com os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, mãos muito largas para com os mais ricos. O Portugal é dos países mais desiguais do mundo desenvolvido. E é o país mais desigual de toda a Europa, de acordo com os dados da OCDE. O fosso entre os mais ricos e os mais pobres atingiu o nível mais elevado dos últimos 30 anos, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro não tem culpa nenhuma sobre esta matéria, pergunto-me. Fala da pobreza como se não fosse responsável, Sr. Ministro. Peço-lhe desculpa, mas a conduta, a ação política deste governo é uma ação política que privilegia os mais ricos em detrimento dos mais pobres e os trabalhadores que passam cada vez mais dificulados atirando os pares de pobreza. Depois dizem que a equidade social, nas medidas ditas de austeridade, do pacto de agressão, Olhe, o que diz a própria União Europeia, a Comissão Europeia, os mais pobres suportam a austeridade. A Comissão Europeia diz que em Portugal o esforço dos mais desfavorecidos é muito superior ao dos mais ricos. Isto é, quem é que paga o quê? São os mais pobres. São quem vive do seu salário, da sua reforma, é que pagam as medidas de austeridade. Não são os mais ricos no nosso país. E, portanto, Sr. Ministro, nós temos uma situação a agravar-se de injustiça social, de agravamento das condições sociais dos portugueses. A pobreza aumenta de forma significativa. E, ao mesmo tempo, o que é que o Governo faz? Não aumenta o salário mínimo nacional. Conselho da Europa-Portugal não garante salário mínimo justo. Comitê Europeu dos Direitos Sociais reporta diversos progressos na legislação, não é? Mas condena o valor injusto do salário mínimo. Isto é, o Governo deu o dito por não dito. Não aumenta o salário mínimo nacional cada vez mais dificuldades para quem vive do seu salário. Sr. Ministro, este resultado do agravamento das condições, da vida das pessoas e dos problemas sociais resulta das opções políticas do Governo. O mesmo Governo que corta nas prestações sociais é o Governo que atira 12 mil milhões de euros para a banca. Corta nas salários e nas reformas. E o que é que faz? Mas o offshore do Pingo doce não é para ser tocado. É uma matéria delicada. É complicado intervir, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Pois, claro, atacar aquilo que é a fuga em massa dos grandes grupos económicos aos impostos, aí não temos Governo. Mas quando é para atacar nas prestações sociais, quando é para atacar os salários e reformas, aí temos Governo de peito cheio a malhar em cima de quem vive do seu trabalho. É verdadeiramente inaceitável. E depois o Sr. Ministro vem com um discurso, com as medidas aqui anunciadas, neste cenário em que o Governo é responsável pelo agravamento da pobreza, dizer que é preciso mudar o paradigma da resposta social. Pois, é bonita a conversa, mas na prática o Governo é responsável pelo agravamento da pobreza. É a mesma coisa que o Sr. Ministro tivesse um recipiente com o montante da pobreza. e ao mesmo tempo que diz que está a tomar medidas, está a fazer cada vez mais furos para que a pobreza aumente o seu volume nesse mesmo recipiente. Isto é, o Sr. Ministro está a agravar o problema social, está a tirar cada vez mais pessoas para a situação de grandes dificuldades em que não tem dinheiro para comer ou para pagar a eletricidade ou o seu crédito à habitação, e ao mesmo tempo toma aqui umas medidas paliativasinhas que visam disfarçar as medidas injustas que toma. Diz, repete, o IVA, o IRC, as questões da emergência alimentar. Então, Sr. Ministro, é natural, sabe? É natural que cada vez mais pessoas precisem de ajuda para se alimentar. Sabe porquê? Porque quando temos cada vez mais pessoas a viver do seu salário cujo salário não chega para todas as despesas do dia a dia, é natural que não exista dinheiro para a alimentação. E, portanto, estas medidas de caridadezinha não resolvem o problema de fundo. Não resolvem o problema de fundo, porque o Sr. Ministro, com as suas opções, atira cada vez mais pessoas para a pobreza. Nós, para terminar, Sr. Presidente, também uma última questão. É que nós sabemos que a Segurança Social está a viver um período de grande pressão sobre as suas contas. O desemprego, a recessão económica provocada por este pacto de agressão assinado pelo PS, PSD e CDS-PP, atiram a Segurança Social para cada vez maiores dificuldades. E o que é que o Sr. Ministro, numa das medidas que anunciou, é dinheiro para pagar os salários aos patrões. Isto é, o estímulo de 2012 é dinheiro que a Segurança Social vai dar aos patrões para pagar os salários, até 60% do salário. E, portanto, a Segurança Social paga. Foi isso que eu percebi. Mas nada garante que este estímulo de 2012 não seja para trabalho precário. E, portanto, ao final de seis meses, o trabalhador pode ser despedido com um vínculo contrato a prazo e, entretanto, o patrão lá vai recebendo aquilo que é o dinheiro para pagar os salários. É verdadeiramente inaceitável disso. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros de Governo, dizer que, relativamente às cantinas sociais, nós não temos, Sr. Ministro, nós não temos nenhum problema de dar de comer a quem tem fome. O nosso problema, sabe qual é, Sr. Ministro? É que a mão que dá de comer e dá uma malga de sopa, é a mesma mão, é a mesma pessoa que, com outra mão, retira num subsídio de férias, retira num subsídio de Natal, que corta nas pensões, que provoca a pobreza. E, portanto, o Governo é responsável pelo agravamento da pobreza. E dar uma malga de sopa, ao mesmo tempo que tira as pessoas para a pobreza, não é solução. Antes, pelo contrário. É uma visão caridadezinha, assistencialista que remota ao antes do 25 de Abril. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é tirar as pessoas da pobreza de uma vez por todas e isso implica dar direitos, dar garantias, cumprir a Constituição e não retirar rendimento às famílias, que foi o que este Governo fez desde que tomou posse. Foi retirar rendimento às pessoas que trabalham e vivem da sua reforma. E esse é o grande problema que o nosso país enfrenta. Sr. Ministro, fala de dois casos de reformas muito elevadas a quem era atribuído um complemento. Mas o Sr. Ministro sabe muito bem que há milhares e milhares de casos de reformados que recebem 300, 400 ou 500 euros a que o Governo o que é que lhes faz é retirar cerca de 100 euros do complemento. E numa altura em que tudo está a apertar, o aumento de custo de vida, em que as pessoas passam mais dificuldades, é verdadeiramente inaceitável fazer isto. Portanto, não há cá discurso de consciência social ou ética na austeridade que pegue com a realidade dramática destas pessoas. Sr. Ministro, um conjunto de perguntas finais que gostaria de colocar. As organizações das pessoas com deficiência, após verem o seu programa aprovado, o Plano de Trabalhos para 2012, foram confrontados pelo Instituto Nacional de Reabilitação com novas regras de financiamento. Estas novas regras de financiamento que o Sr. Secretário de Estado referiu não foram nem sequer explicadas, nem sequer foram passadas em escrito. E eu pergunto porquê que essas organizações não receberam por escrito as novas regras de financiamento? E pergunto, já agora, quais foram os cortes no financiamento para estas organizações em 2011 e o que é que prevê o Governo fazer para 2012 no que diz respeito ao financiamento? Condição de recurso. O Sr. Ministro conhece bem a posição do PCP relativamente à condição de recurso e a injustiça que isto representa, mas há aqui um conjunto de alterações substanciais do rendimento das famílias que não estão a ser tidas em contas. O Provedor de Justiça alertou para o problema, a CGTP suscitou o problema de haver hoje pessoas que ficam de repente no desemprego e os seus rendimentos são totalmente alterados e isso não é tido em conta na condição de recurso, não é feita um recalco. O que é que pretendo fazer sobre esta matéria? Programa DOM, equipas multidisciplinares que intervêm junto de crianças e jovens em risco. Em outubro de 2011 o plano foi suspenso por este Governo. Entretanto, foi prorrogado o prazo de financiamento do mesmo até 30 de julho de 2012. Pergunto ao Sr. Ministro o que é que vai fazer relativamente a este programa que é importantíssimo. Falta de pessoal na segurança social. Dramática situação de falta de recursos humanos que levam aos disparados e aos erros que hoje assistimos na segurança social. O que é que pretendo fazer sobre esta matéria para que efetivamente se tenha um serviço cada vez mais eficaz. Concurso de contratação de licenciados em direito para a segurança social. Dia 13 foi publicado no Diário da República quatro listas de ordenação de uma lista de 30 candidatos licenciados em direito para a segurança social. Para quando a sua homologação? E para quando a publicação das duas listas que ainda faltam publicar destes licenciados que tanta falta fazem à segurança social? Sr. Ministro, Sr. Presidente, para concluir e a título de conclusão mesmo dizer que este governo e este pacto de agressão por muita propaganda que façam por muito discurso que tenham aqui nesta Assembleia da República fica marcado, fica com a nódoa, com a mancha do agravamento da pobreza e da injustiça social no nosso país. Os dados estão a demonstrá-lo que hoje vivemos num país ainda mais injusto do ponto de vista da distribuição da riqueza. Hoje, o forço entre os mais ricos e os mais pobres é o mais acentuado dos últimos 30 anos e este governo é responsável pelo agravamento da pobreza e por atirar milhares de pessoas para situações ainda mais difíceis do dia a dia. Podem pintar o que quiserem, podem dizerem o que disserem, mas podem dar as malgas de sopa que quiserem. Mas não vamos resolver os problemas do nosso país enquanto não olharmos para a distribuição da riqueza e se tome um caminho diferente que é este que tem ainda a ser seguido por este governo. Obrigado.